Bom, eu vou estar postando também o pós-jogo do TikTok, né? Porque é literalmente quando acaba o jogo que eu gravo. Esse é um pós-jogo pós eu me acalmar também, né? Porque realmente esse time do Santos tenta tirar a nossa sanidade como torcedor de qualquer jeito. Lá no TikTok eu fiz mais com torcedor, mas aqui eu vou também com torcedor e tentar falar um pouco sobre o que foi esse jogo, né? Santos e Havaí. Que não teve jogo, né? Foi um jogo, algo que é os últimos jogos do Santos, né? Atlético-Guaniense, os dois jogos contra o Tátira, Corinthians, tanto o da ida da Copa do Brasil como pelo Brasileiro, e a volta também, Atlético-Guaniense, vai... E tudo vai se repetindo, gente. Tudo vai se repetindo. Um time sem criatividade, sem proposta de jogo, que não sabe o que fazer, desesperado. Aí me virou técnico no final, né? Porque até os 18 minutos, com o time não tendo nenhuma finalização. Foram 47, 48 minutos de primeiro tempo, e o Santos não chutou uma bola no gol do Vladimir. E aí, nos 30 segundos do segundo tempo, o Lucas Braga sai correndo e chuta. A primeira finalização do Santos foi com o Lucas Braga, puxando pela direita e chutando. E o Lucas Braga nesse time, olha, se todo mundo fala que é Marcos Leonardo e João Paulo, cara, o Lucas Braga pode ter todos os defeitos do planeta. Todos, todos. Mas você, exatamente você que tá do outro lado da tela, se você elogia o Vinícius Júnior, não tô comparando futebol, nem tô comparando nada dos dois, nem dream, nem chute. Mas se você elogia um cara que vai pra cima toda vez, mesmo que erre, não perde a confiança de ir pra cima, você não pode criticar o Braga, mano. Porque ele pode errar muitas vezes. E como erra, mas ele não perde a confiança de ir pra cima. Ele é um dos únicos que vai pra cima. Ele e o Ângelo são os únicos pontos que realmente sabem driblar e vão pra cima. O Ângelo ultimamente tem cortado mais pelo meio, né? Mas, enfim. Outra coisa que eu também queria falar, o Sanches. O Sanches me agradou hoje na partida, caindo pelos dois lados, né? Batistão, cara, hoje pra mim foi razoável. Muito passe errado. Parece que o entrosamento dele e do Marcos Leonardo acabou. Não sei o que acontece, não sei o que acontece. A instrução, né? Porque eu acho que é a única coisa que o Marcelo Fernandes faz nesse time, né? Dá a instrução. Porque ele tá com os jogadores lá e joga de qualquer jeito. Tá lá dentro do clube, né? Coloca os mais experientes. É muito mais fácil, né? Mas, enfim. Ah, tá criticando o Marcelo Fernandes? Vou criticar. Criticava o Bustos, apoiando o Bustos. Não vou criticar um cara que eu não apoio? Então, né? Pelo amor de Deus. Luiz Felipe, por incrível que pareça, foi um dos melhores em campo. Eu nem acredito que eu tô falando isso. Agora, jogar com o Mattson e o Felipe Jonathan na lateral, não dá. Não dá. Você pode até falar, ah, mas o Mattson e o Felipe Jonathan jogaram até que bem. Ou já apareceram pro jogo. É verdade. Verdade. O Barroca fez o seguinte, quando ele fez o primeiro gol no Santos, né? Porque um pênalti que o Zanossel dá um carrinho, toca claramente na mão dele e ele grita, comemorando. Desculpa. Eu sou um dos maiores defensores do futebol do Zanossel, mas eu não tenho ideia do que passou na cabeça dele. Porque ninguém foi reclamar. Ninguém. Ele montou uma linha de cinco. Fácil, né? Entender. Fez o gol, queria retrancar. Ele fechou com três volantes. Então, o gol do Vladimir tinha isso. E simplesmente tinha o Potker, que você é correndo, e o Bissoli, né? Bissoli ou Bissoli. E era basicamente isso. Lança no Bissoli e sai correndo. Era só isso. E foi assim que saiu o gol. Só pra vocês terem noção, se vocês forem pegar no YouTube, o lance que o Potker cruza a bola, ele pisa, a bola toca no pé esquerdo dele e ele cruza de direita. E dá certo. Essas coisas só podem acontecer com o Santos. Porque não aconteceria com nenhum outro time. É falta de sorte, é falta de confiança. Aí, cara, Camacho e Zanocelo. Zanocelo, eu sinto que essa temporada ele começou muito bem. Mas foi passando a temporada, ele foi se desgastando tanto, tanto, tanto. Com torcida, se desgaste físico. Eu acho que emocional. Que ele não entende mais o posicionamento dele em campo. Não entende. Ele não sabe o que ele faz. E ele fica totalmente perdido. E é função do técnico instruir seus jogadores a melhora. Mas esse não é técnico. Marcelo Fernandes está no cargo. Olha, eu até repostei no story do TikTok. Inclusive, se você não segue, segue lá. O trecho da entrevista pós-Atlete Goianiense. Que o Ricardo Martins pergunta. Se ele se sentia preparado, né? Pra se o Santos precisasse. E ele ficou... Ele trouxe um assunto da rádio, tal, não sei o que. Enfim, né? Que o Bustos não gostava dele. Que o Dorival não gostava dele uma época. Enfim, né? Ficou extremamente irritado com a pergunta. Com a forma que ela foi feita. Mas falou, eu acredito sim que eu tenho capacidade de estar nesse cargo. E se o presidente quiser, eu me sinto preparado. Pelo amor de Deus, Rueda. Não sinta que é a hora. Porque, cara, não dá, mano. Não dá. E eu vi um cara no meu TikTok perguntando. Ah, porque eu nem lembro a última derrota do Marcelo Fernandes. Cara, foi um 3x0 vergonhoso. Que o São Paulo fez na vila. O Santos não conseguiu fazer nada. Nada. Foi o Lucas Pires cruzando o jogo inteiro. E o Rogério Celi teve gol do Nestor. De fora da área. Cara. Guto Ferreira. Que foi o assunto que eu ainda não comentei. Pra mim, cara. Ah, Gordiola. Tem um estilo... Cara, não dá. Não dá. Foi ousado no começo da temporada. Gostei da ousadia. Trouxe reforços diferentes. Eu gostei da ousadia. Mas não deu certo. Reconheceu que não deu certo. Mandando todo mundo embora. Agora. Vai fazer o quê? Porque só tem base no banco. Vai queimar todos os meninos? Vai esperar o Zabala entrar? O Zabala entrar e ele errar alguma coisa e queimar? O Barbosa já tá queimado com a torcida. Quem foi na Vila Belmiro contra o Corinthians viu que o Lucas Barbosa foi xingado pela torcida. E é da base. O Juan coloca de ponta. Fez acho que seis ou... Cinco ou seis gols na Copinha de centroavante. Patati e Lucas Barbosa. É difícil, rapaziada. É difícil comentar com... Parece que nós, torcedores, entendemos muito mais de futebol, de tática, de treinamento do que os próprios profissionais. Porque ele traz um executivo de futebol que tem boas relações com treinadores. Um tá aposentado, que é o Abel Braga. Outro é o Guto Ferreira. Fui demitido do Bahia. Então, assim... É... Se... Quer manchar uma história? Se o Reda quer manchar uma história, continua nesse segmento. Tá pertinho de cair. Tá pertinho. Nossa, tá todas as contas pagas. Porque 2023 vai ser o ano do Santos. Vai? O 2022 também ia ser um ano melhor do que 2021. E o Santos acabou a temporada em julho. Sem competição pra jogar. Só o brasileiro. Desculpa o palavrão, mas se fudendo no brasileiro. Ah, porque o Santos é oitavo, tá em décimo, tá não sei o quê. Cara, esse campeonato é o campeonato mais louco que tá acontecendo. Porque o Santos tá a dois pontos, acho, da zona de abaixamento. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que melhorar. A relação torcida e clube melhorou muito nos últimos tempos. Eu acho. Minha opinião, né? Tava falando com um amigo meu. Com o Paulo Beleza. Inclusive um beijo, né? É... Tem me ajudado muito com informações. É... Sempre me manda, tipo, as matérias dele. Que eu acho massa demais. Enfim. E... Pô, velho. É algo que tá acontecendo isso. Tipo, ele... O Rueda não escuta a torcida. A ponto dele se fechar a trazer pessoas que são amigos. E que, tipo, indicam. Clube não é indicação. Clube é qualidade. Se você tem qualidade pelo trabalho que você faz, você segue no trabalho. E você é recomendado pra ter um trabalho da hora. Pô, o cara tava sem emprego, velho. O Guto Ferreira tá sem emprego também. E ele não é uma oportunidade de mercado. Renato Gaúcho tá sem emprego. Porque ele é bom? Porque ele é bom. É uma oportunidade de mercado? Talvez. Mas pra salvar o time agora... Porra, cara. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que opinar. Eu não sei o que pensar. Eu só sei que, cara... Eu espero muito que... O jogo do Altafogo é agora. Então não adianta mais nada. Mas... Espero muito que pras próximas rodadas algo melhore. Porque... Falar em demitir o Bustos... Se o Edu Draçano não fosse demitido, o Rueda ia demitir. Isso é bastidor que deram na mídia. E o Edu preferiu sair antes. E não fizeram nenhum contato com nenhum técnico. O Guto Ferreira tá sendo especulado. Vai fazer uma semana. E não teve uma proposta pra ele. Ele se animou com a ideia. Assim como o Renato Gaúcho também gostaria de treinar o Santos. Mas não foi iniciada nenhuma conversa com nenhum dos dois. Porque o Santos esperava o resultado contra o Havaí. Fora de casa. Pra efetivar o Marcelo Fernandes. Esse é o vídeo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.